A foto do avião acidentado tem um pico de visualizações no dia 3 de janeiro. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Pois é, senhores, tá difícil. E trabalhar eu não posso ficar fazendo vídeo toda hora pra ficar despancando teorias, né? A que mais estão compartilhando agora é a tal da foto do avião que foi vista, teve um pico de visualizações no dia 3 de janeiro. Ninguém para pra pensar que a porcaria do JetFotos pode estar bugado. Não, seria muita coincidência estar bugado. Então ó, tá vendo aqui? Esse é o endereço da foto. JetFotos.nest e history tem o ID aqui, você pode digitar e dar um refresh na página. Então, sexta-feira, 20 de janeiro, meio-dia e 41. Temos aqui que no dia 3 de janeiro, a foto, que é essa aqui ó, do avião acidentado, teve um pico de 1.885 acessos. Curiosamente, senhores, no dia 19 de janeiro, que foi o dia do acidente, não tem nenhuma visualização. Isso não chama atenção de ninguém, né? O que chama atenção é que no dia 3 de janeiro teve 1.800 acessos e depois não teve mais. Eu vou passar o link para que vocês vejam a foto do avião. Lá tem todos os dados técnicos que você não encontra em nenhum outro lugar da internet, apenas no JetFotos. Mas todos vocês só podem entrar no dia 3. Não entrem em nenhum outro dia, somente no dia 3. Parece bem legítimo. Será que o sistema que armazena esse banco de dados está correto? Eu acredito que não. Por quê? Se ontem eu mesmo peguei essa foto e mais milhares de pessoas acessaram essa foto e consta que no dia 19 de janeiro teve zero views... E aí me falaram assim... Não, mas o... Está escrito lá que a partir da meia-noite do horário GMT, que é o horário de Greenwich, aí o banco de dados é atualizado. Pois é, já estamos aos meio dia 43 do dia 20 e continua com zero views. Ou seja, não é confiável a informação do JetFotos. Só isso. Se vocês pesquisarem outras fotos, vocês também vão ver anomalias semelhantes. E tem também, é óbvio né, o cara que ensina como derrubar avião. Vamos dar uma olhadinha assim por cima porque... É que se o cara da manutenção ajustar o indicador de combustível de modo a enganar o piloto, ou seja, o cara do abastecimento coloca pouco combustível, mas o piloto acha que tem muito combustível, vai chegar um momento em que o avião vai cair e o piloto não vai ter nem noção do que aconteceu. Não. Logo se vê que esse rapaz aqui, ele não trabalha na aviação né. Existe uma ref... Porque existe uma referência cruzada entre a quantidade de combustível que sai do caminhão e a quantidade de combustível que entra no avião. E se essas duas coisas não baterem, aí se descobre na hora que o sistema de indicação de combustível está errado, meu amigo. Então essa parte aí do seu vídeo já pode ser corrigida. Agora, uma outra dica que eu gostaria de dar pra vocês é a respeito de uma falha provocada. Imagina que a gente utilize um dispositivo que na hora que o avião alcance determinada área geográfica, esse dispositivo rompa, por exemplo, a comunicação de uma turbina. Dois detalhes. Esse dispositivo terrorista, obviamente, nunca vai ser descoberto pelas informações da caixa preta, porque afinal de contas, o que vai ser reportado vai ser uma falha de turbina. No entanto, isso é amplamente possível e todos os dias a gente vê voando por aí drones que funcionam exatamente com essa tecnologia. E desde quando uma falha na turbina derruba avião, não é mesmo? Realmente as pessoas não têm ideia de como funciona a aviação. E porque aconteceu um caso desse, que ainda está sendo investigado, ficam jogando essas coisas aí. E aí, claro que tem um monte de visualização. Isso é atrativo pra visualização. Não é atrativo eu falar as coisas que não são possíveis de fazer. Mas enfim... É só isso pra esse vídeo de hoje, porque... Tá dureza, hein? Tá difícil aguentar a internet e twitter de ontem pra hoje. Mas uma coisa eu concordo com o cara. A gente não pode partir do pressuposto que todo mundo é honesto. Pelo menos essa ele acertou. É...